Música Papaya, papaya, papaya Papaya, papaya Papaya, papaya Papaya, papaya Os frutos do sul estão chegando Suas guitarras na mão, lembram-se o sol, tão voltando, sua velha percussão Sim, os russos tão chegando, suas guitarras na mão, lembram-se o sol, tão voltando, sua velha percussão Sim, opa, volta a tempo, ponto de aumento, e muitas pausas pelo ar Sim, opa, volta a tempo, ponto de aumento, e muitas pausas pelo ar Corongueia, corrompo, congata, está na meia, coração da aldeia, pedrida moçada, pedrida moçada Os russos tão chegando, suas guitarras na mão, lembram-se o sol, tão voltando, sua velha percussão Sim, os russos tão chegando, suas guitarras na mão, lembram-se o sol, tão voltando, sua velha percussão Sim, opa, volta a tempo, ponto de aumento, e muitas pausas pelo ar Sim, opa, volta a tempo, ponto de aumento, e muitas pausas pelo ar Corongueia, corrompo, congata, está na meia, coração da aldeia, pedrida moçada, pedrida moçada Papapáia, paparababa, papáia Paparapapá Paparapá Paparapapá 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 Mataram e nos deixaram sozinhos Foi uma noite de 14 de novembro emposcada para a Rafa Hoje não se chora mais Chora-se os que se estragam Para aqueles que não sabem da verdadeira história E não se conta nas tradições Está marcada na memória Nas terras e nos seus tempos Assumam a responsabilidade Assumam a responsabilidade Assumam a responsabilidade Das almas treitas empilhadas Lanças em busca de liberdade Papapáia Paparapá Papapáia 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 Corunga 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 5 bar Contra tempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Sim, copa! Contra tempo, ponto de aumento E muitas pausas pelo ar Isso aí, fazer só o carro de boia e encerrar, tá? Pra não tomar muita paciência de vocês Dá tempo pro bis, hein? Dá tempo pro bis